Muita atenção, desespero total no Instituto Nacional do Seguro Social, principalmente entre aposentados e pensionistas, ou até mesmo beneficiários do BPC ou dos auxílios, que tem 60 anos ou mais. Um novo golpe está pairando aqui para a internet, já começou a circular e deixou milhares de aposentados já desesperados por todo o Brasil. Se você é um beneficiário da Previdência Social e tem 60 anos ou mais, presta muita atenção para esse novo golpe que está rolando. No boletim informativo de hoje eu vou trazer para você aposentado, para você pensionista, todos os detalhes desse novo golpe, como que os criminosos estão agindo e o que está acontecendo com os beneficiários que estão caindo nesse golpe. O mais importante de tudo é você entender que esse golpe é um dos mais bem arquitetados até esse momento, então é muito difícil de identificar o golpe e é claro, se você é aposentado ou cair, você tem chance de perder todo o seu dinheiro, de perder o seu pagamento previdenciário também. Então é importante você acompanhar o vídeo até o final, que eu vou trazer detalhes importantes e exclusivos sobre esse novo golpe para você aposentado conseguir identificar no momento que o golpista tentar passar para você e você não cair nessa ladainha que está acontecendo. Seja muito bem-vindo, amigo aposentado, seja muito bem-vindo, amiga pensionista, obrigado pela sua presença e participação aqui no nosso boletim informativo de hoje, hoje com uma notícia muito importante, trazendo para você atualizações diretamente de Brasília e a notícia não é boa, né? Hoje a notícia não é boa, infelizmente. Olha só a informação. Novo golpe do INSS atinge pessoas com mais de 60 anos. Veja como escapar. Eu vou trazer para você aposentado como que esse golpe está funcionando, né? Como que eles estão agindo contra os aposentados e por que que tanta gente já caiu nesse golpe, né? Então muitos beneficiários, infelizmente, já caíram nesse golpe, mesmo com pouco tempo aí que os golpistas estão utilizando esse artiman, esse artifício, digamos assim, tá? Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Para você que não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thiago, fico muito agradecido por você estar aqui acompanhando o nosso canal hoje, tá? Com as últimas informações. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita esse momento para se inscrever. Aqui é um canal sério que trata de notícias verdadeiras com aposentado, com pensionista, sempre com o intuito de ajudar você que é beneficiário. Como, por exemplo, é o intuito desse vídeo aqui, né? Estou gravando esse vídeo aqui para trazer para você como se proteger, como se prevenir. Então se você quiser ajudar também outras pessoas, já compartilha esse vídeo que é super importante. Você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Bom, pessoal, sem mais delongas, deixe o seu comentário, comente aí qual que é o seu nome, de qual cidade você está me acompanhando. Temos hoje já a Irene Rosa, a Rosemary, nós temos o João Raimundo que está acompanhando, Leildo Tavares de Mongaguá Santos. Um abraço para Maria Célia Santos, Elizabeth Farias, temos a Marlete Cardoso também. Muita gente já ao vivo aqui conosco nesta live ao vivo. E você, qual que é o seu nome, de qual cidade você está me acompanhando? Deixa, por favor, a sua participação e vamos direto aqui para as informações, tá? Uma nova modalidade de golpe da prova de vida dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social tem sido aplicada por golpistas, tendo como alvo pessoas acima dos 60 anos. Os golpistas, muitas vezes, estão se passando por servidores do Instituto, utilizando farda e crachá falso. E visitando as residências dos beneficiários para supostamente realizar essa prova de vida, entre aspas, né? O objetivo é ter acesso a fotos, dados e documentos da vítima durante a falsa comprovação da vida. Então, olha só, deixou de ser online. Os golpistas estão indo até a casa dos beneficiários do INSS. O negócio está ficando sério, está preocupante. O INSS, o governo federal, a polícia tem que tomar alguma medida drástica em relação a isso. E eu quero também trazer você aposentado aqui para a minha tela, para você começar acompanhando as informações aqui junto comigo, você aposentado, para você entender, né? Como evitar cair nesse golpe. Isso que é o mais importante, porque, como a gente viu aqui na matéria, o golpista, ele vai até a casa do beneficiário, ele sai de lá com documentos, com dados, com fotos do beneficiário, ou seja, tudo o que ele precisa para realmente devastar a vida financeira do aposentado. Então, presta muita atenção aqui nas dicas dadas pelo próprio INSS. Vem aqui para a minha tela. A recomendação para não cair no golpe da prova de vida do INSS é não atender aos golpistas e nem fornecer quaisquer informações ou documentos. Tiago, como que eu vou saber se é um golpista que está me visitando aqui? Já vamos chegar nesse assunto aí, tá? Desde 2023, a realização da prova de vida é de responsabilidade do próprio INSS. Olha só, o INSS não está convocando os beneficiários para realizar o procedimento da prova de vida ou de recadastramento. O Instituto também não está fazendo ações de visitas às residências de aposentados e pensionistas. Ponto principal, o INSS não está convocando ninguém, o INSS não está indo na casa de ninguém, tá? Então, a própria matéria já deixa bem frisado aqui. Caso você receba uma visita na sua casa desse tipo, se trata de um golpe. Não atenda aos golpistas, nem forneça quaisquer informações ou documentos. Se receber a falsa visita, denuncie na ouvidoria do governo federal ou pelo telefone 135. E o que eu indico, né? A polícia também pode ser acionada. Liga para a polícia. Assim que o pessoal sair da sua casa aí, você vai tocar embora esses vagabundos. Assim que eles forem embora, você liga imediatamente para a polícia, tá? Os bloqueios de pagamento por falta da comprovação de vida estão suspensos até o final de 2024. Regra importante que foi aprovada pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social. Ninguém, nenhum beneficiário, nenhum aposentado, nenhum pensionista pode perder a sua aposentadoria ou a sua pensão por falta da comprovação de vida até o fim de 2024. Então, até 31 de dezembro de 2024, a prova de vida não está sendo obrigatória para os aposentados. E é claro, né? Que esses vagabundos... Eu sempre gosto de me referir aqui aos criminosos como vagabundos indelinquentes, delinquentes, né? Inconsequentes, né? Essas pessoas querem passar a perna no aposentado, roubar dinheiro do aposentado. Não dá para entender, né? O aposentado aí que trabalhou a vida inteira para sustentar o nosso país, hoje, infelizmente, não consegue nem ter uma vida tranquila porque todo dia sai um golpe novo ou uma lei contra o aposentado, um projeto que não é aprovado. Então, a gente luta aqui pela causa do aposentado. Por isso que eu sempre estou trazendo atualizações para ajudar você que é beneficiário também, tá? E claro, peço a sua ajuda também, né? Se você é aposentado e puder compartilhar o vídeo aqui para ajudar no engajamento do nosso canal, deixar o seu like, que é de graça, isso ajuda muito e fortalece o meu trabalho aqui, fortalece eu continuar trazendo as informações aqui para você aposentado. Então, recomendação do próprio INSS, INSS, não atenda, não receba na sua casa qualquer pessoa aí que está falando aí que é do INSS e que está na sua casa para fazer a comprovação da prova de vida, tá? Manda essas pessoas embora, eles estão indo com o crachá, tá? Estão indo com o crachá, eles falsificaram o crachá, estão indo com o crachá falso, toca embora esses vagabundos aí e liga para a polícia imediatamente aí para prender esses criminosos que não têm o que fazer da vida, ficam aí indo na casa do aposentado para tentar roubar o beneficiário do INSS. E realmente, pessoal, é triste, né? Não é nem preocupante, não é nem de ficar bravo, é de ficar triste mesmo, né? É de ficar... É mais tristeza do que braveza, né? Você vê aí uma pessoa tentando passar um golpe numa pessoa idosa, tentando lesar uma pessoa idosa que muitas vezes não tem o devido conhecimento, principalmente quando se fala sobre tecnologia, sobre celular, sobre documentos online, enfim, né? Sempre tentando passar a perna nessas pessoas. Por isso que eu sempre falo aqui para você aposentado, você tem que ter muita atenção. Recado muito importante que eu quero trazer também com relação a isso é que nós temos o nosso grupo VIP do WhatsApp para você aposentado participar. Você pode entrar no grupo VIP de graça. O link está na descrição e aqui vai um erro que muitos beneficiários cometem e eu sempre prezo pela integridade do beneficiário, eu sempre aviso, né? O beneficiário entra no nosso grupo VIP do WhatsApp, pega o meu telefone e já me manda mensagem. E nessa mensagem, o que o beneficiário manda? Já manda seus dados, manda seus documentos, manda CPF e eu sempre falo, você não pode fazer isso nem para mim, né, pessoal? Vocês aqui que me acompanham sabem, conhecem meu caráter, sabem que eu sou uma pessoa íntegra, mas nem para mim. Eu não quero que vocês passem documento algum para mim, tá? Porque pode dar algum problema e eu não quero estar envolvido nesse problema. Então, se você não conhece a pessoa, não é da sua confiança, não passe seus documentos pessoais, pelo amor de Deus. Eu sempre falo aí para o beneficiário que me manda, né? No mínimo umas 10 pessoas já fizeram isso, já me chamaram no privado, me mandando CPF, me mandando foto de documento, conta bancária, nome da rua. Então, tenha muito cuidado, muita atenção, não sai distribuindo seus dados pessoais, que são as coisas mais importantes que a gente tem, né? Tudo que a gente tem está dentro de dados pessoais e se você sair compartilhando seus dados pessoais, todo mundo vai ter acesso até a sua intimidade. Então, é importante você se resguardar em relação a isso, tá? Agora, presta muita atenção aposentado, presta atenção pensionista, tem um recado muito importante, grupo VIP do WhatsApp, o link está na descrição, então é só você essa descrição. E agora, olha só, eu gravei um vídeo porque o INSS aprovou novas regras nas aposentadorias e nas pensões. Se você é aposentado, se você é pensionista, você tem que seguir agora as novas regras para não perder seu benefício. Clica agora nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela que eu explico tudo para você. Não perca. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.